Hoje nós vamos aprender sobre os três artigos em alemão, que é das, die e die, die é masculino, das é neutro e die é feminino, e a gente vai ver as imagens e falar e escrever o número aqui, qual é, é, então tem uma esponja, um quadro, tá, então aqui o kreide, die kreide, é o giz, tafel é o número um, que seria o quadro, onde se, onde a professora escreve, der schwan, não é tão conhecido, mas a gente vai ver o que é depois, das papier, é papel, né, Então, é o número sete, die, 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 die a lâmpada das cursos a gente sabe que é livro e cursos é curso ou seja o livro do curso o que mais de taxa seria então o 22 que é a bolsa é muito usado isso lá na Alemanha as bolsas das forter buch o dicionário eu me enganei tá das cursos buch é isso aqui é o número 10 esse aqui e esse aqui o dicionário é o vídeo recorde seria o 19 de a ver de a randy e over head projector seria o 13 aí agora os que sobraram é de a chvan é chvan seria o número 2 que é a esponja para se limpar o quadro tá cheia bolsa né de a fuller fuller é a caneta seria a pena né de a ler um placar é um fosse uma placa como se fosse uma placa do que a gente aprendeu o 16 né de blight stift seria o tubo de chumbo que é o 14 lápis né de radier gummi é a borracha número 9 é das heft é o número 12 que é o caderno e por último e por último de acolhe seria o número 5 que é a caneta então a gente viu que tem três tipos de 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 artigos né o artigo masculino de a o artigo feminino de e o artigo neutro das tá aí como é que a gente consegue saber quando que é que se usa cada um então ele não tem nada a ver com português a minoria é parecida então você só vai buscar no dicionário ou decorar umas regrinhas que a gente vai aprender depois então é por exemplo se você buscar o que é tiche no dicionário aí está escrito tiche e depois de a ou um m que seria masculino f de feminino e n de neutro então essas são as palavras que a gente aprendeu então seria o giz, o quadro, a esponja, o papel, a mesa, cadeira, computador, CD player, lâmpada, o livro do curso, a bolsa, de fuller seria a pena aqui né é dicionário aqui onde que a gente bota as coisas que a gente aprendeu lápis, borracha, caderno, vídeo recorder, televisão, celular, caneta e o overhead project e aí